O deputado de Santa Catarina, Kennedy Nunes, que na realidade é pastor também, ligado à Assembleia de Deus, a Campo Uriu, a Terra das Missões, aos Gideões, que perdeu recentemente a sua mãe, missionária Zenaide, com 85 anos, para a Covid. Ela é que fez obras assistenciais missionárias na América, na Argentina, em Bolívia e outros países. Esse camarada, em 2005, 24 de fevereiro de 2005, ele acabou falando algumas coisas na Assembleia Legislativa. Você pode procurar no Google, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC. Lá você encontrará o discurso do deputado Kennedy Nunes sobre o falecimento do Davi Miranda. E nesse discurso ele fica preocupado com o Império. Ele chamou a igreja, ou as igrejas pertencentes a PDA, a família Miranda de Império. Primeiro ele falou do Império das Rádios. Ficou preocupado. Quem vai ficar dono das rádios? E depois ele falou sobre a preocupação do Império das igrejas, porque são 22 mil, ou 22 mil, 22 mil templos. Quem que daria conta disso? Pensou que era o Davi filho, que era o filho, mas não era. Citou os Gideões, citou a Assembleia de Deus, que logo que o Guna Vinda e Daniel Berg morreram, continuou. Houve a divisão. A Noel Ferreira fez a Assembleia de Deus Madureira. E depois o próprio Noel de Bezerra dominou a Assembleia de Deus do Belém. Citou também a Universal, a Internacional da Graça do R. R. Soares, que tinham, ou tem ainda, a marca da igreja atrelada ao nome, assim como tinha da Deus Amor, que seria da Deus Amor. Será que ela ia continuar a prestar o seu serviço? Ficou temerário a isto. Então se manifestou sobre essas questões referentes a propriamente o missionário e a IPDA fez lá uma homenagem também, no dia que ele faleceu, aliás, um sepultamento no dia 24 de fevereiro de 2005, que faleceu no dia 21, dia 24, não parece que foi, o dia que ele foi sepultado. Então veja que não é só os que não gostam da IPDA, eles acham que se preocupam com a IPDA, os deputados políticos também se preocupam, porque eles querem saber de onde que veio-se tudo e agora para onde que vai. Ou, melhor dizendo, veio-se tudo, será que eles vão jogar fora? Segundo o Estatuto da Igreja, se um dia a IPDA se acabar, vai para a Fundação Reviver. E se a Fundação Reviver acabasse? Será que vai para o Estado? Logicamente era para ir, mas pode vir um pouquinho para eles aqui apolar a família. Assim como ocorreu nos Gideões, logo após, em 2016, tentaram colocar o Reuel, como na IPDA tentaram colocar o Davi Filho, não deu certo, o Reuel era o filho do Cisino Bernardino, e agora o Gideão está sendo tocado, mas não é pela família Bernardino. Na IPDA ainda segue com a família Miranda, até porque são um monte deles. Morre os filhos todos, tem um monte de netos para assumir. Morre os netos, já temos até bisnetos. Para quem não sabe, a filha do Davi, a Priscila já tem um filho, o Davi Filho, então já temos uma bisneta, acho que é bisneta ou bisneta. Ah, também Débora já é avó, então já temos também uma bisneta aí para herdar, que é a filha do Diego. Então esse império aí vai de vento em popa, morre os netos, já tem uns bisnetos aí para tomar conta disso aí. E na época aí esse deputado estava preocupado porque ele sabia se ia continuar o dinheirão, a fama toda da igreja no Brasil, no mundo, com mais de 100 países, tendo exatamente as congregações da IPDA. Aí já falou do Ismael, que é outro deputado ligado à bancada evangélica daqui, de Plumenau, Ismael dos Santos, que tem até um parente que é líder, ou já for a líder da convenção catarinense das Assembleias de Deus. Esse, Ken Nunes, parece que é até de Joinville, porque a mãe dele tinha morrido em Joinville, na realidade de São de Sangão, que é uma cidade de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. Então está aí, o sujeito se manifestou, não foi só em São Paulo, que tiveram as homenagens, as manifestações, em várias Assembleias Legislativas, de Estados, até em Brasília nós tivemos manifestação de deputados federais sobre a morte do missionário. Olha a fama que ele teve, fama, poder e dinheiro. Muito interessante aí. Contra a partida, os membros, nem tanto. sustentando a fama, o poder e o dinheiro. Nada contra, até porque no mundo jurídico está tudo ok, tudo mil maravilhas. E eu tinha mostrado aquele vídeo que deu problema, espero que esse não dê, por conta da internet, ficou tudo atrapalhado, não deu para entender nada. Se você procurar aí, também, a autobiografia, no Google, do Davi Miranda, você vai encontrar o time do Davi Miranda. Qual é o time do Davi Miranda? o São Paulo Futebol Clube. Por isso que ele levava o neto lá no CT, centro de treinamento da portuguesa. Depois me parece que o Davizinho fez teste de São Paulo também para o povo que não jogou no São Paulo. Aí ia ser o orgulho do vovô. Também o missionário gostava de boxe, do Éder Jofre, na época. Diz que depois se converteu que não gostava de mais nada, mas a gente não sabe. Porque tinha muita hipocrisia. Mas vamos falando do que é o importante, que é a temática aqui do vídeo, deputado. E tem gente que acha que a IPDA não é famosa, que o Davi Miranda não foi o famoso nessa terra. O Davi Miranda acho que ele tinha tanta fama que nem ele mesmo sabia. E olha que só ficou nas rádios. Imagina se ele fosse para a TV. Ia ser muito mais rico que Edir Macedo e Guiherme Soares. só que no grupo radiofônico, vamos dizer assim, no setor radiofônico, ele dominou nas décadas de 80, 90. Por isso que as rádios hoje em dia são radeadas dentro da família, neto. Até os bisnetos já também tem rádios, a netinha ali da Débora já deve ter o nome dela em rádios. E assim vai a beleza do império construído. E isso é para contestar aqueles que dizem que é o Bruno que é o perseguidor que chamou a igreja de império. Olha, não fui eu. Foi o próprio deputado Quente Nunes, pastor dos Gideões em 2015, dizendo que Davi Miranda, a IPDA, construiu o império em rádios e também em templos. Ok? Abraço. Ah, capsa lenta que provavelmente esse que ele se manifestou também referente a IPDA para ganhar os votos dos IPDA não é verdade? Tudo tem jogo de interesse, mas isso não quer dizer que ele não tenha um pouco de razão quando ele fala dos impérios que eles criaram. Dois no mínimo tabular se não tem mais. então, vamos lá. Obrigado.